Boa noite galera, boa noite Rapaz, eu só tenho a agradecer a Deus Primeiramente, né E o meu conhecimento E a minha capacidade Arrumei uma mulher muito boa, graças a Deus Uma mulher dessa É a mulher que eu pedi a Deus Pra ter pra mim E a mais, eu vou deixar nunca uma mulher dessa Só se Deus permitir Olha aí Arroz feito Feijãozinho feito Caprichado Olha aí, coisa boa Liguei do serviço Faça uma sopinha pra mim Olha aí Sopa Caprichado Entendeu gente Mandioca Mandioquinha Mandioquinha Franguinho Pedir pra ela ontem Se der você conseguir um rabinho de porco Pra mim Aqui ó Porque é pouquinho Ó Tá Ó Se cozinhou Olha aí Vou mostrar pra vocês aqui Isso como só eu como carne de porco Aí ó Ó Tá vendo? Rabinho de porco Cozininho Cozininho Entendeu? Aí ó Como só eu como Aí eu trago um pouquinho Entendeu? Isso é o dia a dia da gente Aqui Entendeu? Mulher maravilhosa que eu tenho Mulher maravilhosa que eu tenho Agradeço a Deus todo dia Por isso Entendeu? Tá dormindo agora Descansando né Amanhã é dia de trabalho Mas é aí galera Olha aí ó Vejãozinho caprichado Olha aí que maravilha Entendeu? Olha Sopinha Como aqui Nós tá aqui De São Paulo Tá frio né? Pedir pra ela fazer um sopinha Olha aí ó Maravilha de sopa Entendeu? Mandioquinha Pra tomar café Aí ó O franguinho Tenerada Então Só tenho a agradecer a Deus Tem uma mulher dessa Por isso que eu amo Essa mulher que eu tenho Olha aí galera Tá vendo? Isso aí não é eu Quero me mostrar não É pra ver Que Você ter Primeiramente Você ter em casa né? Graças a Deus Tem gente que tá passando dificuldade Por isso Né? E Eu sei As coisas não é fácil Porque eu já passei Um momento difícil Né? E Hoje em dia Tá bom A gente tem hoje Essa fatura aqui ó Ó Tá vendo? Mas Já passei Um momento difícil Chegou o dia De ter só um arrozinho Feijão Arrozinho frito Né? E É isso aí Mas Só tenho a agradecer a Deus Por Essa fatura que eu tenho aqui Que eu sei que tem gente Que tá precisando Tá faltando pra muitos Mais nesse vírus aí Nessa pandemia né? Então Fica difícil Eu sei como é difícil Então não é fácil Então Agradeço a Deus Todo dia Peço saúde Pra todos Né? Que Deus abençoe a vida de todos Que Estão necessitando Né? Que Precisa Porque Isso aqui eu sei Ó Tem muitos Que a gente puder ajudar Ajuda né? E Nunca faltava A gente né? Pouco Deus é É muito Mas Que Tudo A gente Com um pouquinho aqui Outro pouquinho ali né? E é isso aí Entendeu? Então é isso aí ó Então agradecer Entendeu? Uma mulher boa Que eu tenho Graças a Deus Entendeu? Faz tudo isso aqui pra mim Ó Tá vendo? Tá aqui tudo Isso aí Então Eu Eu amo muito Essa minha velhinha que eu tenho né? Velhinha que eu digo assim É porque Ela vive comigo há 21 anos né? Então só tenho que agradecer a Deus Dá salto pra ela Pra mim Né? Pra todos nós né? E E é isso aí galera Eu tô aqui pro traí da câmera né? Entendeu? Eu tenho que agradecer a Deus Toda mulher que eu tenho Né? Graças a Deus Família que eu tenho Tudo de bom Tanto que reclamar Né? Sei que não tá fácil pra ninguém Mas É isso aí A gente Uma hora A gente consegue Passar por isso né? E é isso galera Vocês fiquem com Deus Que Deus abençoe E nós que somos do canal Aí Vocês Gostaram ou não Vocês Deixem seus comentários Seu like Entendeu? Os inscritos Quem for inscrito Se inscreve Beleza? E é isso aí Vocês fiquem com Deus Uma boa noite Que Deus abençoe E é isso aí galera Quem tem uma mulher boa Uma família boa Unida Nunca deixe Pra trás Isso aí é importante Entendeu? Então a minha graças a Deus É muito ou é 10 Eu não dou 10 pra ela não Eu dou é mil Porque graças a Deus A mulher que eu tenho É minha companheira Durante 20 E vai fazer 21 anos Então É isso aí Então só tenho que agradecer a Deus Por ter me dado Uma mulher maravilhosa Que nem a que eu tenho Viu? Galera É isso aqui Entendeu? É Tudo Eu ligo do serviço Ô Eu queria comer isso aí Se der um tempinho pra você Você faz pra mim Olha Tá vendo? É isso aí Então A gente tem que reclamar De que De uma mulher dessa? Tem que acaba que reclama Bate Xinga Galera Não é isso Entendeu? É A vida é A gente tem que reconhecer O valor da mulher também A gente tem que reconhecer Tem que acabar Que é machista Só sabe reclamar Xingar É maltratar Não galera A gente tem que reconhecer também Os Os valores que a mulher tem Entendeu? Então é isso aí Isso aí Eu tô declarando Pra todas as mulheres E a todos Que reconhecem O valor que a mulher tem Beleza? É isso aí Que eu deixo pra vocês Falou galera? Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Que vocês Fiquem com Deus Uma boa noite Que Deus acompanhe Que Deus ilumine a todos Falou Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau